Muito bom dia a todos! Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Os Maiores Erros nas Escrituras de Inventário. A nossa convidada é a Maraísa Beraldo, uma grande oficial itabelian, grande professora, e ela trará aqui para nós algumas ideias sobre esse conteúdo, que é um conteúdo bem importante. Quais são os principais erros normalmente observados nas Escrituras de Inventário? Antes de convidar a Maraísa para estar aqui conosco e dividir mais uma vez o Quinta com o DG, a Maraísa que já esteve por aqui e retorna, dois recados importantes para o pessoal que nos acompanha. O primeiro, a nossa programação, o Quinta com o DG, é uma programação semanal e ela acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Então anotem aí na sua agenda. Muito bom dia para a Marli Gonzalez, que sempre está conosco. Aliás, quem quiser já manda bom dia de onde fala, vai comentando aqui para a gente gerar uma turma legal, comentários interessantes. Bom dia para o Eron. Então, como eu dizia, Quinta com o DG acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. Esse, em regra, é o nosso dia e horário. Podem acontecer pequenas mudanças. Segunda informação importante, essa informação vem acompanhada de um pedido ao longo da nossa transmissão. Bom dia aí para o Tiaguinho, bom dia para o Felipe, que fala direto do Piauí. Muito legal. Ao longo da nossa transmissão, vocês podem tirar dúvidas. Então, quem quiser mandar alguma dúvida, é claro, sobre o tema do encontro. Hoje o tema é inventário. Pode mandar aqui, porque Maraíza e eu iremos responder. E o que pedimos sempre aí para a galera que nos acompanha, quem quiser, ao lado da caixinha de comentários tem um símbolo com um aviãozinho. Clica nele e manda para as pessoas que você conhece e que possam se interessar pelo tema inventário extrajudicial, especificamente os erros que as pessoas mais cometem. Vou liberar aqui a entrada da Maraíza. E vamos aguardar a entrada dela. Vamos ver se está tudo em ordem. Maraíza, eu já liberei a sua entrada. Bom dia! Bom dia, Maraíza. Tudo bem? Tudo bom. Contigo, professor? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você conosco aqui novamente no Quinta com o DG, nos nossos projetos, né? Então, muito bom ter você novamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra. Ainda mais que todas as vezes que eu venho para o Quinta com o DG são assuntos que eu amo. Então, eu adoro inventário e adoro esses aspectos contraditórios que geram erros e devolutivas relativos ao inventário. O inventário, de fato, é um tema muito legal. E o inventário é um perfil de escritura maravilhoso. Bom, a Maraíza todo mundo já conhece, né? Mas, só para relembrar, ela é oficial e tabeliano do estado de São Paulo. Professora, vem coordenando projetos de aulas incríveis aí, voltados a equipes de cartórios. Bom dia para o professor Eloy, que está aí. Professor, um ótimo dia para o senhor. Inclusive, eu participo de alguns dos projetos da Maraíza. Maraíza, sempre digo e não canso de repetir, é a prova viva de que quem quer fazer acontecer, faz. Ela tem projetos incríveis e vocês têm que acompanhar o perfil dela para ver os cursos que ela tem feito por lá, que são muito legais. Então, gosto muito do trabalho da Maraíza e, para mim, é uma honra ter ela aqui hoje, nesse Quinta Cunho DG, para falar sobre um tema que, efetivamente, é bem bacana. Por quê? Inventário, a gente tem alguns perfis de escritura que elas permitem menos possibilidades interpretativas, né? Vamos pensar aqui num exemplo, uma venda e compra simples, onde um casal vende para uma pessoa, para um outro casal, um imóvel. Normalmente, os aspectos dessa escritura, eles são bem tranquilos, né? Se tem ali a documentação de vendedor, de comprador, do imóvel, tem aquela discussão se vai ou não pedir certidão, enfim, coisas que transitam dentro de um ambiente, que é um ambiente que eu chamo de mais tranquilo. Agora, quando o assunto é inventário, normalmente, a gente tem um rol de possibilidades muito maior. São vários perfis de documento que, normalmente, nós não temos numa escritura transmissiva de propriedade. São muitos desenhos e configurações quanto ao plano de partilha, e aí, talvez, a gente tenha alguns assuntos dentro do contexto, porque, às vezes, um herdeiro quer ficar com bem, outro com outro, alguém quer ficar com usufruto. Enfim, Catarina já manda uma pergunta aqui. Está correto o cartório incluir a meação no cálculo dos emolumentos? Eu acho que não, mas podemos falar sobre isso aqui já já. A meação, normalmente, não compõe o cálculo dos emolumentos em alguns aspectos, mas a gente vai ver aqui, podemos conversar também sobre isso. Mas, como eu dizia, inventário permite uma série de possibilidades, e essas possibilidades, claro, geram múltiplas interpretações. E acho que os erros que traremos aqui transitam um pouco em torno desse contexto. E queremos deixar claro, né, Maraís, a gente sempre fala isso, que a gente está trazendo aqui algumas ideias, alguns pontos, e se, de repente, você pensa de forma diferente, está tudo bem. A gente está trazendo um ponto de vista e algumas discussões para poder agregar no contexto dessa escritura, que, para mim, é o grande, grande divisor de águas da atuação dos tabeliães de notas. Uma coisa era o tabelião pré-11441, quando não fazíamos inventário. Outra coisa é o tabelião pós-11441, que faz inventário e que ajuda muito a vida das pessoas nesse momento que é um momento tão duro, né, esse momento de organização patrimonial de uma pessoa querida e que se foi. Então, acho que é uma atuação muito bonita que os tabeliães têm. E, Maraísa, vamos lá. Qual foi aí, ou quais foram, acho que vamos pela ordem, alguns dos casos aí que você trouxe daqueles que a gente chama dos maiores erros, os maiores problemas dentro do contexto da escritura de inventário. Bom, o primeiro, só para justificar, foi feito um estudo aqui, não sei se o professor chegou a falar antes de eu entrar. Não, não é bom. Conta essa história, que essa história é legal. Acho que vale a pena para o pessoal não achar que é um achômetro, né? Essa tua parte é bem bacana. Conta para a turma aí. Certo. Eu fiz um estudo com o auxílio de muitos amigos registradores de imóveis. Eu tive a... Desculpa a expressão, mas a cara de pau de pedir que podiam compilar as evolutivas envolvendo inventário. Então, eu compilei ao todo, eu acho que foram uns oito registros de imóveis, foram colegas amigos mesmo que pararam o trabalho para poder compilar dentro do próprio cartório as evolutivas. E nesse estudo, eu verifiquei que os erros não são idênticos por cartórios. Então, o que significa? Significa que alguns cartórios erram junto com os advogados por desconhecimento jurídico. Então, a gente não pode sempre achar que ele não erra. Acontece. Às vezes, erra. Às vezes, o cartório, junto com o advogado, faz uma partilha sem obedecer algum regramento. Isso acontece. Mas, na maioria dos erros, eles são repetidos não só no extra. Então, dentro desses erros aqui, tem devolutivas envolvendo inventários judiciais também, tá? Então, aqui tem a ver inventário judicial e inventário extrajudicial. Eu compilei a maior de todas as maiores de todos os cartórios relacionados a imóveis e inventários judiciais e extrajudiciais. Disparado, o maior erro é não aplicar a lei da época do óbito. Hum, legal, hein? Do imposto. Não só do imposto, mas sem obedecer quem são os herdeiros na época do óbito, qual o regime patrimonial de bens na época do óbito, sem observar quais os bens que foram transmitidos na data do óbito. Então, começa assim. O óbito se deu no Código Civil de 1916, e a partir do inventário é feito após o Código Civil, a entrada em vigor do Código Civil de 2002, mas não aplicando o que o 1916 estabelece. Por exemplo, um dos casos mais comuns é quando envolve companheiro. então, lá no Código Civil de 1916, até na lei, acho que é 9278, se eu não estou enganada, do Código, a lei que regia, rege, né, a união estável, fala sobre o regime sucessório do companheiro. E aí, antes da decisão do STF igualar alguns princípios sucessórios para o companheiro, haviam decisões judiciais, inventário extrajudiciais, aplicando para o companheiro direitos sucessórios iguais do cônjuge. Isso foi solucionado, né, com o STF, quando igualou que o regime sucessório do companheiro se aplica o mesmo que é previsto no Código Civil para o cônjuge. Então, aí, tudo bem, erraram, mas acertaram no final, porque agora a gente já tem essa aplicação por meio de uma decisão do STF. Mas, também, acontece de, como um segundo erro, o maior segundo erro, fazer uma partilha por salto. Então... Maraísa, só uma coisinha que eu queria falar. Nesse primeiro erro, eu estava ouvindo você contar a história do erro, né, quanto à aplicação do momento do óbito para imposto e escritura. Só duas observações que eu queria fazer que acho que são legais. A primeira, interessante como isso tem muito valor para a escritura de inventário. E esse é um valor tão grande que se a gente for avaliar quais são os documentos que têm que ser apresentados aí quando você pensa numa base documental para escritura de inventário, a gente sempre tem o estado civil do momento do óbito, né? É a única escritura, talvez, que a gente tenha que fazer um histórico de estado civil da data do óbito até a data da prática. Vamos pensar numa escritura aí da data do ato notarial. Por quê? Porque o que vale é aquele estado civil do momento do óbito. E muitas vezes as pessoas não entendem, principalmente quando nós estamos num entorno de um desfazimento de relacionamento, que alguns ex-cônjuges podem ter algum perfil de direito dentro de um inventário de uma pessoa que já aconteceu há muito tempo. Então, sei lá, os caras casados num regime de comunhão universal de bens, o sujeito ali, enfim, faleceu o pai de um dos membros do casal no ano de 2010, eles divorciaram em 15, aparecem em 24 para fazer a escritura. Aquela pessoa que lá em 2010 estava casada, ela tem direito. Eu falo, não, mas eu estou divorciado, mas o que vale é a data do óbito. E um outro ponto importante que a gente sempre recomenda, é uma confusão às vezes que as pessoas fazem, aquela história do prazo do 60, inventário tem prazo de 60 dias para ser feito. Inventário não tem prazo de 60 dias para ser feito, ele pode ser feito em qualquer momento do tempo, porém, o impacto tributário que vai acontecer dentro do recolhimento do ITC-MD vai ser muito grande, porque você tem ali um fato gerador que ficou cravado no passado, só que você tem encargos que são cobrados multas, juros que vêm sendo cobrados e que a cada dia não recolhido aumenta. Então, eu acho muito legal você falar que talvez o principal erro seja a não aplicação da lei da época do óbito, porque isso tem uma interface muito grande com alguns requisitos que são previstos só para a escritura de inventário, só para ela e também, claro, às vezes gera algumas questões de ordem prática que são muito interessantes justamente nesse contexto, mas não é mais assim, eu estou divorciado e a pessoa não consegue entender que o que vale é aquele momento que ficou cravado no tempo, então que só fazer essas duas observações antes de você continuar na questão da partilha por salto que você ia entrar, achei que era legal fazer essa informação. Se me permite, eu vou aproveitar esse gancho para responder a pergunta daquela pessoa que perguntou que eu acabei não observando o nome sobre cobrada de meação. Ah, vamos ver. Claro, pode falar. A Catarina. Catarina, porque ela perguntou se podia cobrar, se cobraria os emolumentos sobre a meação. E esse exemplo que o professor deu agora, de no momento do óbito, por exemplo, estava casado. Vamos supor que na verdade no momento do óbito havia o falecido um casamento dissolvido por divórcio que não tivesse feito a partilha de bens. E aí, hoje vai fazer o inventário, tem que chamar aquele ex-cônjuge para fazer a partilha de bens. Aquela é uma hipótese que a gente coloca a meação dentro do inventário para fingir emolumentos. Isso. Por quê? Porque não é único e exclusivamente um inventário. Tem uma partilha decorrente do divórcio que é feita preliminarmente. e isso tudo a gente faz análise pelas certidões igual o professor acabou de falar. Porque quando a gente vai fazer a estrutura pública de inventário a gente tem a exigência de confirmar estado civil na data do óbito e na data da estrutura. Porque se na data do óbito havia alguma pendência ou havia alguma comunicação patrimonial a gente tem que dissolver essa comunicação patrimonial conforme a data do óbito. Esse caso é um caso que a gente solucionaria com a cobrança de meação para fingir resolver essa dissolução sem partilha que foi feita anteriormente. Não sei se eu consegui ser claro mas é que me ocorreu aqui essa hipótese. Essa hipótese certamente cobraria porque na verdade a gente está envolvendo até um direito do herdeiro. Mas aí se a gente for pensar na hipótese talvez se Catarina tiver aqui quiser trazer nos comentários até nos ajuda. mas talvez num caso de uma sei lá uma partilha onde tinha marido e mulher faleceu um deles e vai pagar ameação para um deles e a herança dos filhos aí nesse caso a gente já não teria por previsão legal na verdade a ameação Catarina ela não é nesse caso ela não é base de cálculo de nada nem de escritura nem de imposto você não vai pagar ameação em nada no caso do pagamento da ameação do cônjuge do decujus agora foi bem legal por isso que é difícil às vezes a gente cravar uma resposta em absoluto porque Maraísa trouxe aqui um exemplo de um caso em que um pagamento de ameação de um potencial herdeiro aí nós teríamos cobrança então depende do caso concreto mas acho que de um jeito ou de outro a resposta para Catarina está dada aqui e até uma pessoa não sei se você vai falar sobre esse tema teve uma pessoa aqui que perguntou Maraísa a advogada a Mariana Queiroz sobre cobrança de inventário creio eu onde tenha ficado usufruto para o cônjuge e a nua propriedade para os herdeiros você vai falar sobre isso dentro das suas coisas? posso falar também coloco aqui na página acho que é um tema legal também mas vamos lá vamos continuar na tua sequência aqui que está legal esse primeiro ponto já foi bem interessante sobre o inventário e a partilha por salto ou por salto essa também está nos tops das maiores evolutivas como que funciona então? imagina a hipótese que tem um casal e o marido a mulher mais três filhos o marido falece eles ficam no único imóvel do casal a maioria das vezes envolve um único imóvel ou poucos imóveis são pessoas de uma condição econômica mais simples e aí eles pensam assim quando a mamãe falecer a gente faz o inventário todo junto do papai e da mamãe e espera a mãe morrer quando a mãe morre ao invés deles fazerem dois inventários conjuntivos é como o professor Arthur já falou a lei fala de prazo para entrar com o inventário para fins de suspender juros e multa do ITCMD mas tem gente que carrega por 20, 30, 40 anos esse inventário até tentar solucionar quando vai fazer o inventário da mãe ao invés de fazerem o inventário conjuntivo e pagarem os direitos de herança da morte do pai e depois mesmo que no mesmo ato pagarem os direitos de herança da mãe por lapso eles fazem como se fosse um único inventário apenas da mãe eles esquecem de separar o direito de inspeação da mãe decorrente do inventário do pai do óbito do pai pagar a herança aos herdeiros do óbito do pai para depois fazer o da mãe e com isso deixa de aplicar a lei do tempo do óbito com isso acaba recolhendo o ITCMD maior da mãe porque na verdade recolheu sobre 100% enquanto na verdade era 50% da mãe 50% do pai tem vários reflexos e a retificação bom, a retificação é sempre mais difícil do que o próprio inventário verdade principalmente restituição de imposto exatamente e isso se dá por quê? por falta de observar datas de óbitos e ler matrícula então todo imóvel que a gente está falando mais todos os imóveis eles têm a matrícula própria ou a transcrição exceto se forem imóveis irregulares que precisam ser regularizados mas na matrícula a gente consegue ver quem é proprietário e a gente consegue com certidões analisar quem deveria partilhar o bem então se o marido e a mulher adquiram juntos o bem ou ainda que em nome de um só mas decorrente de um regime de comunhão uma vez que um deles falece se não tiver direito de acrescer nessa matrícula relativa a esse imóvel tem que fazer a partilha de quem falece primeiro e depois de quem falece em segundo momento isso é legal olha isso isso que você trouxe tem tanta gente que às vezes uma pessoa escuta isso e fala mas isso não acontece nunca tanto que é o segundo erro que você falou que mais apareceu acontece demais né e a pergunta sempre é as pessoas normalmente perguntam isso posso fazer mais de um inventário em uma mesma escritura e a resposta sempre é positiva só que é sempre muito importante dizer o que? que cada óbito é um fato gerador de escritura de TCMD e de registro e aí é muito importante também é um erro que eu já vi algumas escrituras cometendo esse equívoco nesse exemplo que você trouxe aí da pessoa às vezes até lembrar que tem que fazer o inventário de papai e mamãe porém ela se esquece no momento da partilha de descrever como é que seria a partilha do papai para depois chegar a partilha da mamãe a pessoa já vem e faz uma partilha ela até lembra que tem dois óbitos mas ela vem no resultado final da receita e ela já coloca ali uma única descrição ficou assim e na verdade o que tem que ser feito para atender esse princípio de que cada óbito é tratado como um fato gerador é você olha com o óbito do papai a partilha ficou assim e na sequência com o óbito da mamãe nós temos um resultado que nesse exemplo seria o resultado final que ficou tanto para cada herdeiro um ponto super importante da gente trazer também e óbvio a gente está falando de dois mas pode acontecer existem possibilidades de mais herdeiros entrarem nesse contexto mas é muito muito importante que cada óbito seja tratado como um fato gerador e você tocou num ponto também Maraíza super importante até o pessoal aqui do cartório Boa Vista de Minas colocou aqui o pessoal do cartório está sempre no nosso Quinta com o DG manda um abraço aí para eles ontem errei em uma sobrepartilha errei colocando um imóvel como sendo de propriedade do Decujus porém ele era na verdade promissário comprador e você falou na importância de ler a matrícula no aspecto ver quem que é dono e tal mas olha como é importante também a gente se atentar a qual direito está sendo objeto de partilha porque às vezes as pessoas perguntam direito de compromissário comprador pode ser objeto de partilha posse o pessoal pergunta posse pode ser objeto de partilha e basicamente qualquer direito pode ser objeto de partilha e é importante só que para o cartório é importante saber o que é que está sendo partilhado e você falou na importância na relevância de ler a matrícula e eu quis aproveitar o gancho para falar nesse caso que os colegas do cartório lá do Boa Vista de Minas trouxeram para reforçar que em muitos aspectos muitos aspectos a gente tem a importância de resolver enfim de ler o que você está fazendo o que você está tratando como partilha acho que é é um caminho aí para a gente também deixar enfim externar para o pessoal de sempre ter esse cuidado esse seu comentário professor me lembrou de uma dúvida que está entre devolutivas mas não está nessa compilação que eu trouxe mas eu acho importante falar que é justamente aquela questão de quando tem um contrato então por exemplo o CDHU é prometente comprador e lá no contrato tem uma cláusula de quitação seguro premissa se eu não estou enganado em caso de óbito e a pessoa falece e os herdeiros fazem o inventário apenas dos direitos reais da aquisição enquanto que na verdade o seguro premista garante a quitação do bem e essa é uma discussão muito grande inclusive entre registradores que entendem que nesse caso considerando que vai ter a quitação porque o seguro premista vai quitar o imóvel e vai conseguir a propriedade o ideal seria fazer o inventário em nome da propriedade não mais do direito real de aquisição então o pai estava pagando vamos supor que era o único promitente comprador desse bem e ele estava pagando o bem veio a óbito tem um seguro premista que quita o financiamento com o consórcio o contrato e aí tem registradores de imóveis que entendem que a gente tem que fazer então o inventário dá a propriedade porque já está quitado não tem mais que pagar nada e essa discussão ela tem eu já vi decisões notas explicativas de formas diferentes em registros de imóveis diferentes e é uma discussão que vale também para outros perfis de contrato que tenham seguro hoje a gente tem uma das talvez uma das grandes formas de aquisição imobiliária atualmente é a aquisição por meio de financiamentos bancários que são garantidos são feitos por meio de contratos de alienação fiduciária em garantia e nesses contratos há contratos não são todos mas há contratos nos quais há a previsão de um seguro para o caso do falecimento e aí é muito importante é super super importante ler o contrato porque se você não lê o contrato você não sabe se você está partilhando os direitos daquele contrato ou se tem um seguro que quita e aí no caso você está partilhando a propriedade em São Paulo há até uma uma regra uma fórmula matemática da fazenda em como calcular o ITC-MD no caso do falecimento de pessoa que tenha como propriedade os direitos de um contrato de alienação fiduciária em garantia mas é bem claro o raciocínio de que se quitou se tem um seguro quitando aquele contrato com o evento óbito a gente tem a partilha da propriedade então isso que você trouxe também é mais um exemplo do quão importante é nós lermos aquele documento que comprova o direito ou a propriedade que está sendo objeto de partilha porque somente com essa leitura você tem uma noção exata daquilo que você está partilhando e hoje a grande verdade é que você falou você trouxe um ponto às vezes de quem é de onde vem a origem do erro e as pessoas andam um pouquinho preguiçosas para ler de uma maneira geral eu não sei se você nota você dá muita aula também talvez você saiba do que eu estou falando eu noto Marisa que as pessoas andam muito imediatistas com qualquer documento e as pessoas de maneira geral então a pessoa recebe um contrato que ela tem que parar para ler ela já pega o contrato ela bate o olho como se ela estivesse lendo uma mensagem de whatsapp e fala beleza pode fazer e às vezes ela não dedica o tempo que precisa ser dedicado para a compreensão de um dado documento então fica aqui um alerta para quem trabalha em cartório para quem trabalha com cartório para quem enfim para quem lida com documentos que esse imediatismo talvez que a vida moderna venha nos empurrando nos forçando em alguns momentos a atuar ele não pode acontecer nesse momento nesse contexto que a gente está trabalhando aqui por quê? porque cara a gente está lidando com documentos que tem valor para aquelas famílias e muitas vezes um erro ele pode ser já um prejuízo de ordem financeira na questão do recolhimento do imposto ele pode gerar um prejuízo de ordem documental porque você vai ter um caso talvez em que vai precisar fazer uma retificação e às vezes por vezes as retificações podem ser trabalhosas então acho que é bem oportuno a gente lembrar as pessoas da importância de ler aquilo que nós estamos fazendo e no caso do inventário de ler os documentos que comprovam a titularidade do direito objeto de partilha porque normalmente a gente não pega na escritura de transmissão de direitos de compromissário comprador escritura de sessão de direitos de posse escrituras de sei lá de uma venda de um automóvel até poderia porque não tem tipicidade para o uso da escritura só que no inventário como é uma regularização patrimonial de um todo que pertencia ali ao decujos a gente passa a ter contato com uma infinidade de direitos e bens que a gente não tem normalmente ali na escritura transmissiva de propriedade então todo cuidado todo carinho do mundo nessa leitura para que a gente tenha aí sempre o claro erros podem acontecer somos seres humanos estamos sujeitos a errar mas que a gente trabalhe para evitar ao máximo esses erros enfim essas situações acho que é importante a gente deixar esse recado igualmente perfeita perfeita colocação professor eu costumo dizer que estudar o erro do outro ou a gente de errar por conta própria então quando eu fiz esse estudo das notas devolutivas eu vi que eu poderia ter errado em algum dos erros ali porque eram coisas que a gente acaba usando o mesmo raciocínio que a gente usa para outras escrituras mas na verdade tem uma previsão específica e não está no manual nem tudo está no manual nem tudo está nos cursinhos tem coisa que a gente vai aprender na prática e estudar o erro do outro poupa a gente de aprender com o nosso próprio erro aprender pelo erro do outro é muito mais fácil para a gente é verdade você tem total razão e deixar sempre esse recado ninguém aqui não pode gente nós vamos errar os erros acontecem mas é legal por isso que o estudo é tão importante eu lembro quando você me contou sobre esse estudo que você fez das notas de devolução eu falei cara que legal eu nunca tinha pensado nisso vamos levar para o quinto é com o DG porque é muito interessante você fazer um mapeamento de erros porque de fato muitas vezes você fala se eu tivesse pego esse caso provavelmente eu teria errado aqui mas agora eu não vou errar mais porque eu estudei esse é um trabalho de muito valor nesse sentido vamos transformar esse estudo num livro professor eu estou dentro mais um vamos lá o Américo Corretor colocou aqui uma questão que é justamente a próxima devolutiva que é a confusão feita entre herdeiro pré-morto e herdeiro pós-morto então há uma confusão no tipo de direito que a pessoa comparece no cartório então ele comparece por direito de representação porque o seu ascendente faleceu e ele herda em direito de representação do seu ascendente que seria herdeiro do falecido ou ele comparece por direito de transmissão por quê? porque houve um óbito posterior ao óbito desse autor da herança então eu vou dar nomes para ficar mais fácil de entender aqui vamos supor que pai e filho morrem se o pai faleceu primeiro e o filho faleceu depois os herdeiros do filho serão herdeiros em direito de transmissão do pai porque o pai chegou a receber do avô peraí que eu fiz um rolo aqui vamos corrigir bisavô avô e pai e filhos assim fica mais fácil eu acho deixa eu só ver se eu não fiz o colo aqui não, mas acho que acho que no exemplo do avô pai e neto avô pai e filho é, dá né porque dá para pensar então tá o avô faleceu primeiro o pai faleceu depois os filhos vão receber herança por direito de transmissão do pai quando o avô faleceu o pai era vivo então o pai recebeu herança só não fez o inventário ali ficou esperando ficou stand-by até sair o inventário quando os filhos vão para o inventário do avô em nome do pai na verdade eles estão indo por direito de transmissão do pai e aí é feito uma confusão num outro caso o pai falece antes que o avô e aí quem vai para a herança do avô são os filhos em direito de representação do pai e isso muda tudo isso muda cota de herança isso muda que às vezes numa situação vai ter que fazer um inventário do pai então no caso por exemplo que o avô faleceu primeiro o pai faleceu depois a gente vai fazer o inventário do avô no mundo perfeito a gente já faz o inventário do avô e no mesmo ato faz o inventário do pai e aí já saem os netos ali com os seus direitos de herança decorrente de duas causas mortes já no outro lado quando o pai falece primeiro que o avô tem um inventário porque às vezes já até foi feito o inventário do pai ou não tinha nada para receber nada para partilhar é feito um inventário do avô passando direto para os netos então é apenas uma causa mortes e essa confusão é uma confusão até difícil de solucionar porque ela nunca vem com um óbito ela vem com cinco óbitos e vem com um antes um depois e herdeiro menor de idade vários bens vários bens então eu tive um caso que eu estava muito disposta a solucionar porque o primeiro óbito era 1990 e depois do primeiro óbito até o ano passado teve mais quatro e na época eu lembro que eu e meu substituto passamos assim umas duas semanas pedindo certidões do registro civil de todo mundo porque eu tenho o registro civil no cartório e quando chegou a última certidão eu vi que envolvia o menor e aqui na comarca já tinha decisão no sentido de não autorizar fazer inventário o extrajudicial com presença de menor de idade então eu sabia que se eu não solucionasse no extra provavelmente não iriam solucionar no judiciário tão cedo deve estar lá ainda verdade que legal você trazer isso né o pessoal tem tratado o inventário com menores como algo sempre tranquilo para qualquer caso e não é todo lugar que aqui em São Paulo nós não temos esse permissivo legal e não é todo lugar que autoriza uma observação que eu achei oportuna fazer Maraísa nesse exemplo bom essa história aí de delinear se a gente tem uma herança por direito próprio ou por representação é super importante e eu já vi casos de pessoas que tem uma confusão em ambos de tratar um caso que seria de representação como herança por direito próprio porque aí isso impacta além do erro no ato notarial em si você tem um impacto financeiro porque como você bem trouxe na representação a gente tem um único ato vamos chamar de ato notarial dentro do contexto da escritura com os reflexos que ele traz e eu já vi também um ponto interessante vamos manter o foco nesse exemplo que você trouxe aqui inventário do avô do filho e os netos eles aparecem e querem fazer esse inventário para receber por direito próprio não é o caso da representação eu já recebi pedidos e já ouvi pessoas relatando pedidos no sentido de que os netos eles queriam em tese ali os envolvidos no inventário deixar a parte do pai nesse exemplo para o espólio dele então ficaria ali como herdeiros os outros potenciais irmãos daquele pai que faleceu e aquele pai que em tese teria a parte dele transmitida para os netos os netos não quiseram não queriam fazer o inventário ali por uma questão de custo e aí a gente tem um outro problema por quê? porque aqui no estado de São Paulo há uma fartura de decisões dizendo o quê? que espólio não é parte espólio não tem capacidade então nesses casos para a gente atender aquilo que hoje o tribunal de justiça traz como adequado e é uma visão que eu acho até bastante adequada ou filhos irmãos ali do falecido avô e os netos filhos daquele pai falecido pai e irmão falecido posteriormente ao avô ou eles se entendem para que todos façam ali esses inventários os dois no mesmo ato notarial ou num primeiro momento não tem ato notarial por quê? porque espólio não é parte você até pode eu já ouvi cartórios que gostam como técnica de redação naquele naquele descritivo dos óbitos que vem acontecendo até chegar num resultado final de ali na escritura eles falarem olha com o falecimento do avô o patrimônio ficaria sei lá um terço para o espólio do pai que faleceu depois e um terço para os outros irmãos e na sequência eles já colocam aquele um terço do filho pai que vai ser partilhado para os netos é partilhado aqui para os netos de tal maneira então como uma técnica de redação eles descrevem o espólio como na verdade ele nem chega a ser parte porque é só um descritivo da sequência patrimonial então é importante porque às vezes as pessoas chegam e falam eu quero fazer o inventário só do vovô mas do papai não e hoje de acordo com esses são muitos julgados que a gente tem aqui espólio não é parte então você tem que trazer uma solução para aquele pacote de óbitos de decujos de inventários para uma solução todas em um único momento em um único ato material acho que é um ponto legal da gente trazer também porque várias vezes eu quero fazer só o inventário do vovô e não do papai e aí nesse caso a gente não teria como e é complicado nessa situação porque eu vivi recentemente uma colega tabelianda comentou comigo falou olha eu estou com uma situação assim você faria e era exatamente esse caso mas os herdeiros falaram nós não queremos fazer no extra nós queremos fazer no judiciário e então e aí você vai fazer correndo o risco deles não ingressarem com a ação e chegar depois no registro de imóveis devolver e você receber uma punição porque você sabe que você não pode fazer inventário do espólio como se espólio fosse uma parte como se tivesse personalidade jurídica ou você vai negar a fazer e aí eles vão ficar com esse inventário parado mais um tempo segurando o acesso da transmissão da partilha a pessoas que tem necessidade muitas vezes de solucionar então é recorrente bem recorrente essa situação e até tem uma pergunta que entrou aqui nessa sequência e olha o que a prática pode trazer a Luciana colocou aqui um jazigo não foi incluído no inventário de quatro sucessões agora para realizar a partilha dessas quatro sucessões mais os impostos ficará mais caro do que o valor do jazigo tem alguma outra solução? Pois é esse é o problema da gente não fazer enfim e aí pode ser por N razões no caso aí talvez até por um desconhecimento quando você deixa os fatos geradores acumularem e o tempo passar efetivamente você vai ter situações que podem acontecer como esse caso aí e você tem um custo de regularização mais alto do que o valor do próprio bem o pessoal do cartório Boa Vista de Minas falou aqui uso o capião do jazigo talvez possa ser mas enfim quem vai pedir uso o capião morto que está usando jazigo? Pois é uso o capião do túmulo já o Américo deu essa ideia cara tem alternativa e outra coisa existem várias decisões de uso o capião dizendo que se você tem uma ferramenta de regulamentação você não poderia usar a uso o capião como uma pomada para não querer usar aquela ferramenta que está ali à sua disposição e no caso você tem um inventário difícil teria que ver toda a base da regulamentação da propriedade desse jazigo mas esse exemplo não é o único não é o único exemplo agora tem vários aí que a ideia é quanto mais o tempo passa mais oneroso fica o custo do ato Bom você sabe que agora a próxima devolutiva tem tudo a ver com esse vou até aproveitar o gancho que é confundir seção de direitos hereditários e renúncia às vezes é feita uma seção de direitos hereditários parcial e deixa bens sem inventariar e confundem com uma renúncia total de direitos hereditários e acha que está tudo ok depois aparece lá nossa esquecemos do carro mas qual que é a questão da seção de direitos hereditários e renúncia quando nós fazemos renúncia a renúncia pura a renúncia abdicativa nós não temos recolhimento de TCMD porque não há uma transmissão a renúncia ela tem que ser expressa e ela tem efeitos retroativos a data do óbito então quem renuncia ao direito de sucessão é como se não existisse como se nunca tivesse nascido e você não escolhe para quem que você renuncia você renuncia é por favor do monte já na seção de direitos hereditários ou no que chamam de renúncia translar isso está sentindo ali muito nossa cabeça você pode escolher para quem que você pode transmitir para quem que você vai transmitir esses direitos hereditários inclusive você pode fazer de forma onerosa eu cedo meus direitos hereditários e em contrapartida eu recebo uma vantagem financeira e aí o que acontece é que na seção direitos hereditários ela tem uma transmissão então são dois fatos geradores um o óbito e outra seção que pode ser gratuita e ter que recolher tcmd ou onerosa e se for envolvendo imóvel ter que recolher tbi essa confusão professora ela influencia muito quando tem também alguma indisponibilidade de quem renuncia ou de quem cede então às vezes um herdeiro sabe que tem indisponibilidade tem medo de receber herança e toda herança do pai ser gravada de indisponibilidade faz uma renúncia aqui no estado de São Paulo o posicionamento é que se os credores se sentirem prejudicados eles têm que pleitear inicialmente não tem como a gente resolver de ofício porque tinha cartório nesse caso da renúncia tinha cartório de registro que via que tinha disponibilidade e devolvia dizendo que não poderia renunciar e as decisões vêm caminhando no sentido de que tem o direito da renúncia quando ela é a renúncia pura e simples que não é a transmissão e que ela enfim que os credores têm que resolver isso numa outra esfera como você bem trouxe aqui isso é bem legal E na sessão de direitos hereditários se tiver uma indisponibilidade considerando que a sessão ela é voluntária e ela tem de fato uma transmissão essa indisponibilidade atinge os bens da herança antes de ser transmitido para o seccionário Então vamos supor que o sedente tem indisponibilidade Quando a gente vai fazer a estrutura pública de sessão de direitos hereditários a gente consulta tem uma indisponibilidade Chega no registro de imóveis tem indisponibilidade Não vai transmitir os direitos hereditários para o seccionário Até que se resolva essa indisponibilidade Ótima observação E inclusive nesse contexto da sessão é bem importante dizer que o seccionário quando ele recebe a integralidade dos direitos dos direitos hereditários ele tem o poder porque lembra uma coisa que o seccionário sempre tem que ter em mente essa questão do tributo que você falou é super importante porque ele paga na sessão ele paga ali no negócio sessão o tributo e isso não regulariza a propriedade porque tem que fazer o inventário e a partilha ou a adjudicação posteriormente e ele vai pagar um novo imposto e quando ele recebe a integralidade dos bens ele tem esse poder de fazer a abertura do inventário ocorre que quando ele não tem quando ele não recebe a integralidade ele sempre vai depender a não ser que ele tenha uma procuração ou algum tipo de autorização ele vai depender da concordância dos outros herdeiros então essa situação da sessão a nossa assessoria no cartório jurídica tem que ser muito clara para que esse sessionário tenha uma exata noção do que ele está recebendo e do que ele vai ter que fazer para regularizar a propriedade o Alisson perguntou aqui como deve ficar disposta na escritura a existência da indisponibilidade isso é citado como seria citado em qualquer outro ato notarial a gente menciona eu menciono na parte final da minha escritura essa menção e quero lembrar também a Maraísa lembrou aqui de importantes decisões que vem sendo proferidas no estado de São Paulo no sentido de que o renunciante o herdeiro renunciante que tem a disponibilidade tem o direito de renunciar sem que isso impeça o regular andamento do ato notarial o registro dele e tudo mais tem uma outra decisão bem importante aqui dentro desse contexto que a gente vem trabalhando contexto de renúncia de sessão que é uma decisão que fala que a renúncia ela não atinge bens desconhecidos pelo herdeiro renunciante no momento da renúncia que no momento de uma eventual sobrepartilha talvez a gente precise de uma talvez uma nova renúncia eu achei essa decisão até bem claro cada caso tem as suas nuances mas a renúncia eu sempre entendi como um ato que englobaria o todo se eu não quero eu não quero nada seja lá o que for a minha renúncia atinge o todo se hoje tem dois imóveis mas por uma razão qualquer do destino teria lá um terceiro imóvel que eu desconhecia eu já externei a minha vontade na renúncia pura e simples de não ser herdeiro seja lá o que o decurso estiver mas é uma é um raciocínio que para um caso né foi um caso não sei como é que isso talvez vá se desenrolar mas a gente tem essa decisão aqui que foi uma decisão que o pessoal comentou bastante né Mariaísa certamente já teve acesso a ela também de que se eu renuncio e tinha bens que eu desconhecia a renúncia não atinge esses bens então acho que vale a pena citar também esse contexto e olha quanta coisa tem no entorno de renúncia de sessão que são atos bem importantes e que acontecem de forma corriqueira nesse nesse cenário do inventário que nós estamos trabalhando professor eu acho que dá para falar mais uma e responder aquela dúvida sobre minha ação vou aproveitar o gancho que era sobre minha ação e uso fruto uma confusão muito grande entre direito de herança e direito de meação do cônjuge então dependendo do regime de bens dependendo dos bens da forma da aquisição de bens o cônjuge sobrevivente ele pode ser herdeiro meiro ou os dois né então nós temos situações por exemplo o regime da comunhão parcial de bens os bens adquiridos antes do casamento eles são particulares de quem recebeu de quem adquiriu pode ser um casal que antes do casamento o marido tenha por exemplo uma casa e após o casamento o marido e a esposa comprem outros bens outra casa quando o marido falece a depender né do fato da mulher aliás quando o marido falece no inventário do marido a mulher ela vai ter o direito de meação sobre a casa que foi adquirida após o casamento de forma onerosa e direito de herança sobre a casa que o marido tinha antes então é feito uma confusão muito grande sobre quais bens pertencem à meação e quais bens pertencem à herança dessa cônjuge sobrevivente o que ela vai receber por herança e isso envolve muito é muito confuso porque o próprio artigo acho que é 1829 inciso 1 do código civil é confuso na sua redação então tem no regime da comunhão parcial de bens o cônjuge é meeiro no que ele não é meeiro ele é herdeiro aí a separação convencional nunca é meeiro sempre é herdeiro separação obrigatória depende com quem concorre se concorre com o descendente concorre com o ascendente são formas diferentes e tem muita devolutiva aí viu tem tem mesmo e tem casos interessantíssimos hoje por exemplo você tem decisões o pessoal que paga a gente falou de contratos de alienação fiduciária o cara comprou ele comprou um bem de forma parcelada solteiro aí ele parcelou em sei lá 10 anos no sexto mês ele casa regime comunhão parcial de bens e aí a partir do sexto mês ele continua pagando aquele contrato estando casado ele está lá casado e paga a maioria do contrato você tem decisões dizendo que esse seria um bem particular porque ele comprou quando ele era solteiro só que ele pagou mais de 80% do contrato sendo casado então realmente tem muita coisa dentro desse contexto em como definir a posição do cônjuge em determinados em determinados momentos é interessante é verdade é um ponto a se ler com uma grande atenção no contato com esse tipo de caso e respondendo aproveitando sobre meação e herança respondendo a pergunta é possível ser feito um inventário sim em que o cônjuge sobrevivente recebe o seu direito de meação em uso fruto dos bens só que tem algumas ponderações que temos que fazer primeiro aqui no estado de São Paulo em alguns outros estados do país o uso fruto equivale para fins fiscais a um terço do valor do bem então se a gente fala que um cônjuge tem meação num exemplo sobre 50% de todo patrimônio do casal e ele quer apenas uso fruto sobre todo patrimônio do casal então tem uma diferença de 16.666% do que ele tem direito porque ele vai receber no inventário dá para a gente se tiver bens móveis se tiver conta bancária ações a gente consegue de uma forma ou outra fazer equivalência da partilha para que ele fique com 50% do todo entre direito de uso fruto dos bens imóveis por exemplo e a diferença em bens móveis mas quando é só bens imóveis e quer apenas uso fruto sobre os bens imóveis na maioria das vezes tem que solucionar por meio de uma partilha desigual com uma seção de direitos que doutrinariamente tecnicamente a quem discuta sobre o nome de seção de direitos de meia ação já que tem que entender que direito de meia ação é a técnico então dá para fazer sim quando os direitos de meia ação correspondem ao valor exato sobre um terço do valor que vai ficar para uso fruto aí é somente o inventário sem pagar mais por isso sem seção de direitos sem estrutura de seção sem TCMD ou ITBI o problema mesmo está quando não dá para fazer essa divisão pagamento de meia ação a título de usufruto sem fazer uma seção de direitos para equalizar o que cada um teria por direito de herança e aí nessa situação tem que fazer a seção dentro do inventário e recolher e TCMD da seção e recolher nova estrutura mas dá para fazer o importante é que assim a gente senta pega uma panela do Excel coloca todos os valores lá faz os cálculos de quanto que equivale de meia ação quanto que equivale de usufruto tenta chegar no valor exato e se não der para fazer de uma forma dá para fazer por meio de seção e soluciona o problema e só para acrescentar isso está muito em voga hoje esse tipo de ato esse tipo de escritura porque é uma forma de aproveitar o inventário do cônjuge falecido para já regular a sua sucessão patrimonial do cônjuge sobrevivência Ontem até saiu uma matéria no valor econômico sobre a grande busca que está acontecendo no momento por doações com reserva de usufruto pelo potencial aumento do ITC-MD no estado de São Paulo que em um grande número de casos vai dobrar o valor de 4% para 8% então citaram nessa matéria do valor que muitos advogados estão indicando essa doação com a reserva do usufruto para poder evitar o pagamento do ITC-MD num momento futuro ali já num valor dobrado e de fato o mais comum que a gente observa acontecer essa ideia eu acho que você trouxe ela com uma grande grande clareza a única observação que eu faço é que o mais comum é a gente se deparar com casos onde efetivamente você tem ali um único imóvel a ser partilhado muitas vezes isso acontece ou alguns imóveis e aí a ideia por mais que haja essa discussão quanto a atequnia da sessão de direitos de meação é a gente fazer a sessão dos direitos de meação do cônjuge para os herdeiros dos 16.67% ali mais ou menos para que eles possam ter exatamente dois terços herdeiros um terço voltou 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 legal entrou uma ligação aqui mas a ideia seria justamente a gente ter esses dois terços para os herdeiros e um terço para o cônjuge para que ele possa para que possamos fazer essa divisão do usufruto para o cônjuge e dar uma propriedade para os herdeiros é algo comum e a Maraísa trouxe também essa observação que eu acho que é bem relevante no sentido de que se existirem bens que ajudem na composição desse um terço dois terços sem a sessão da ameaça podemos trabalhar então você ficaria algumas pessoas ficariam com a integralidade de por exemplo valores em conta ou um carro alguma coisa nessa linha para que o total o global fique naquela proporção de um terço um terço para a ameaça para o cônjuge e dois terços para os herdeiros então acho que é um raciocínio interessante e com ele Maraísa com esse ponto nós vamos encerrar não sei se teríamos outros pontos se tivermos podemos marcar um novo encontro mas passou rápido passamos conversando sobre pontos bem interessantes dos maiores erros do inventário a gente chegou aqui ao tempo previsto para a nossa transmissão e acho que é legal a gente deixar sempre acho que como um recado final para esse nosso encontro de hoje deixar sempre o recado da relevância da importância do estudo detalhado de cada caso de inventário que aparece para nós notários e nossas equipes de colaboradores quando dá entrada para os advogados quando recebem aquele primeiro contato do cliente porque o que nós trouxemos aqui são situações que demandam uma leitura um estudo mais aprofundado mas que óbvio se a gente fizer esse estudo com calma com atenção a gente certamente vai chegar ali a uma possibilidade de praticar a escritura dentro dos parâmetros que a lei implementa então inventário habitualmente eles são são casos onde nós temos uma riqueza de detalhes maior do que outros atos notariais e isso demanda um estudo maior a Carol está perguntando se a live ficará salva sim ela ficará salva para quem quiser assistir mas eu sempre lembro para a galera que vem aqui para o Quinta com o DG de poder marcar aí na agenda esse dia e horário porque como vocês viram quem está aqui ao vivo conosco sempre tem a possibilidade de tirar dúvidas fazer colocações a gente não consegue ver absolutamente tudo mas acho que nós respondemos boa parte das perguntas e colocações que foram colocadas aqui e de fato como a Liane disse eu acho que a gente teve sempre a gente tem aqui verdadeiras aulas e hoje foi assim às vezes o pessoal faz live para ficar falando de perfumaria mas vocês vejam que hoje nós trouxemos aqui um conteúdo que é um conteúdo muito rico que provavelmente vocês não encontram provavelmente não certamente vocês não irão encontrar em muitos cursos pagos por aí sobre o tema porque tem todo um preparo e no caso hoje eu quero deixar todos os méritos para a Maraísa que fez esse estudo incrível eu achei muito legal dos maiores erros que são cometidos em escrituras de inventário não erros que claro a gente no cartório de notas tem noção dos erros porque a gente lida com o documento mas ela fez uma pesquisa em registros imobiliários e isso tem um valor muito, muito grande então parabéns Maraísa pela tua pesquisa parabéns pelo teu trabalho e muita muita gratidão muito obrigado por você ter disponibilizado o teu tempo para estar conosco aqui no Quinta com o DG e já fica o convite para você voltar aqui para falar sobre esse tema o pessoal está pedindo para publicar esse estudo não sei se Maraísa tem alguma intenção de publicar ou não se quiser publicar no blog as portas estão abertas se quiser você falou da ideia do livro tem ideia de um livro que é bem legal também mas é isso obrigado minha amiga foi muito bom ter você aqui novamente conosco eu que agradeço professora agradeço mesmo seu convite é sempre uma honra eu tenho intenção de publicar sim já convido o professor Arthur porque escrever com ele faz tudo mais especial obrigado a todos que assistiram a gente e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos podem mandar para mim para o professor Arthur porque eu sei que algumas coisas para a gente né professor que lida com isso todo dia parece que é igual fritar a pastel na feira mas não é tão simples para todo mundo são situações mais específicas que não não são tão rotineiras assim podem mandar mensagem a gente responde ajuda e obrigada mais uma vez é isso gente obrigado estamos à disposição obrigado a todos vocês que passaram por aqui os que passaram e não estão mais e também aqueles que irão assistir na repetição é muito bom ter vocês aqui com a gente um excelente dia fiquem com Deus e até o próximo Quinta com o DG tchau tchau